Pôr do sol, direto da carrasqueira, pedra da gávea. Show de bola. Show de bola. Está indo embora, Lisinha, proporcionou hoje uma trilha gostosa aqui na Pedra da Gávea, subindo pela P4 e descendo agora pela carrasqueira. Vai lá só, obrigadão aí pelo apoio. Amanhã estamos juntos. Valeu, obrigado Senhor por mais um dia. Até agora tudo sob controle. Obrigadão aí pelo apoio, por ter vigiado toda a equipe. É isso aí. Show de bola, né? Vou pegar essa imagem. Vou pegar essa imagem. É isso aí. É isso aí. . . . . .